Hoje o Maringá Futebol Clube, nas categorias de base, trabalha com três categorias, sub-13, sub-15 e sub-17. Sub-13 no modelo mais local, com atletas não alojados, atletas da cidade de Maringá e região. A categoria sub-15 e sub-17 já com atletas captados por todo o Brasil e alojados nas dependências do clube. Na verdade, todo recurso que entra para o Maringá Futebol Clube, ele também é compartilhado para subsidiar as despesas da categoria de base, seja ele vindo da venda de ingresso, venda de sócio-torcedor, do patrocínio, ou até mesmo a venda de atletas. Todo esse recurso que entra para o Maringá Futebol Clube, ele também é compartilhado com a categoria de base. Cada categoria trabalha hoje em média com 25 atletas e sempre uma média de 5 atletas por categoria passam em avaliação aqui por semana. Existe um mecanismo muito específico para a categoria de base, chamado Lei do Incentivo ao Esporte, que permite a destinação fiscal de empresas e também de pessoas físicas. Então, as empresas que são classificadas no sistema tributário de lucro real podem destinar até 2% do seu imposto de renda e, para a pessoa física, esse valor pode ser até 7% do imposto de renda. Hoje, as categorias de base do Maringá Futebol Clube têm uma estrutura robusta na formação de atletas, desde o alojamento, com quartos confortáveis, com ar-condicionado, com boas camas, com armários. Alimentação hoje realizada através de um suporte de nutricionista, são servidos 5 refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e café da noite. Hoje, a gente trabalha em torno de 12 profissionais, entre as três categorias. Toda categoria tem um treinador, um preparador físico e um treinador de goleiro próprio para as suas categorias. E ela tem algumas outras funções de suporte, como fisioterapeuta do departamento, que atende todas as categorias, analista de desempenho, que atende todas as categorias, Roupeiro, que atende todas as categorias, os estagiários de diversas áreas, desde preparação de goleiro, preparação física, fisioterapia, que dão suporte nas três categorias. Então, a gente tem hoje 12 profissionais diretamente ligados na nossa comissão técnica de base. Passa da marcação, olha o João Acácio bateu! Gol! O João Acácio! Gol do Maringá! Você, pessoa física ou jurídica, pode fortalecer ainda mais o projeto Meninos do Engá e estruturar cada vez mais as categorias de base do Maringá Futebol Clube. Acesse o link que está nos destaques do Instagram Meninos do Engá. Ó! CIDAMOS! 가진 par, galera! Tira em tornava se faz chão, nós queremos a casa! Vamos lá em tornava o Bolsonaro! Pan, Pan! Pan, Pan! Pan, Pan. Pan, Pan, Pan! Pan, Pan, Pan!